Bandeira tarifária escarcez hídrica, quem tem energia solar também vai ter que pagar? Depois da vinheta eu conto tudo pra vocês, acompanhem comigo até o final. A bandeira tarifária escarcez hídrica foi um plano pra solucionar o custo pelo acionamento das usinas termoelétricas que é acionada através de combustíveis e automaticamente há um custo por isso. Essas usinas estão sendo acionadas pela escarcez hídrica. Dizem aí que vivemos maior crise hídrica das últimas nove décadas. Eu particularmente não acredito muito nisso, pelo menos aqui no Sudeste. Nunca vi tanta chuva, tá? Agora mesmo tá caindo uma chuva fortíssima. Os rios, aqui tem muita cachoeira, estão plenos, estão cheios, né? Então, assim, não sei se isso realmente de escarcez hídrica é uma verdade. Pode ser que nos locais onde se tem a necessidade não esteja chovendo. Mas quem é aqui no Sudeste sabe que tá chovendo muito. Bom, vamos lá. Então, levantou-se essa tarifa escarcez hídrica. Primeiro veio a bandeira vermelha 1, depois bandeira vermelha 2 e agora criaram essa escarcez hídrica, tá? Para justamente cobrir os custos. Automaticamente, havendo a necessidade de se acionar a usina termoelétrica, onde o aquecimento é feito através da queima de combustível, torna-se, então, a produção de energia mais cara e a gente é que paga. O governo não vai tirar dinheiro do bolso para poder fortalecer a nossa economia, né? Eles querem tirar da gente, infelizmente. Sempre foi assim. E aí, o pessoal, principalmente os alunos do curso, o pessoal que acompanha o nosso canal, pergunta quem tem o sistema de energia solar, um sistema conectado à rede, on grid, homologado, se essas pessoas vão receber essa tarifa também na conta de luz. Não. Não é para receber a tarifa de escarcez hídrica quem gera a sua própria energia. Não é para receber esse valor a mais, vamos dizer, esse imposto a mais. A não ser que o seu gerador não esteja gerando o suficiente para o seu consumo e aí você está tendo que comprar da companhia elétrica. Como funciona? A cada 100 kWh de consumo, você paga R$14,00 e alguns centavos. Então, a cada 100 kWh que você consome da companhia elétrica, eles vão te cobrar esses R$14,40 e tantos centavos, fazendo a conta de luz ficar cerca de 35% mais caro para quem tem um consumo alto. Então, se você não compra da companhia elétrica, você tem o seu próprio gerador, então o sistema fotovoltaico não está deixando você comprar deles, certo? Quando o sistema fotovoltaico não cobre, aí você tem que comprar deles, não tem jeito. Então, você não vai compensar o que você consumiu, porque é assim, gera de dia e pega os créditos à noite. Então, os créditos você deu para eles, você emprestou para eles, eles têm que te devolver no mesmo valor. Se a tarifa aumentou, aumentou também o valor do que o seu gerador gera. Então, o gerador fotovoltaico, ele vai acompanhando o valor da tarifa que a companhia elétrica te cobra. Enquanto não houver a taxação, que parece que ainda há uma discussão, vai ter que de novo ser votado. Então, continua um por um. Gerou 100, você tem direito de pegar 100. Então, não é para vir. Se tiver vindo na sua conta essa tarifa de escassez hídrica, você tem que pedir eles para rever, entrar em contato com 0800 e pedir para fazer uma reformulação, perguntar o porquê que está vindo se você não compra deles mais. Você agora tem o seu próprio gerador. Na minha residência, na minha outra residência lá, não vem cobrando tarifa nenhuma. Não vi ninguém. Já vi algumas pessoas comentando que estão cobrando. Se estão cobrando, é um erro. Perguntei outras pessoas que têm sistema fotovoltaico lá, on grid, e essas pessoas também estão me confirmando que não está vindo a tarifa escassez hídrica. Então, as pessoas que eu perguntei, que eu conheço, que têm sistema, não estão vindo. Se, no seu caso, está acontecendo de cobrar, você tem que pedir, entrar em contato para eles poderem tirar essa tarifa, tirar isso daí, porque é um erro. E eles erram muito contra a gente. Errar nos dando benefício é muito difícil. Eu nunca vi alguém falar, E a companhia elétrica veio lá a menos R$100,00 na minha conta. É mais fácil ele botar mais R$100,00 alegando alguma coisa. Então, a gente tem que ficar atento, porque eles erram muito. Não sei porquê, mas erram muito. Legal? Quanto mais caro, gente, vamos lá agora olhando a visão empreendedora. Eu falei como consumidor. Como consumidor, é para indignar. A gente que compra, que usa energia, é para indignar você. Cada vez mais a conta de luz está ficando mais cara. Mas, com visão empreendedora de negócio, eu, como instalador, quanto mais caro ficar a conta de luz, melhor é para eu vender o meu sistema fotovoltaico para eu aumentar a minha carteira de clientes. 2022, espera-se um novo boom na energia solar. Espera-se um novo recorde de pessoas instalando o sistema fotovoltaico, porque, mesmo com o aumento dos equipamentos, ainda continua sendo a melhor solução para se livrar dessa conta absurda. Então, para a gente que trabalha instalando o sistema fotovoltaico, eu que tenho que estar sempre indo até os clientes para vender, isso é um argumento muito forte, porque a tendência é cada vez mais a crise hídrica, problema econômico no país, crise econômica mundial, vem aí uma próxima crise, a bolha do dólar que vai explodir, vai gerar uma crise nos países pobres. Então, cada vez mais vai ficar difícil. E, com isso, a gente tem mais argumento para poder mostrar para o cliente, porque é uma verdade, vai ficar cada vez mais cara a conta de luz. A solução, nesse momento, e que vai ser a solução no mundo, é energia limpa. Então, isso, infelizmente, como consumidor, esse aumento traz o benefício para o meu negócio, que sou instalador, empreendedor solar, as pessoas vão ver que aquele valor é um investimento para cobrir uma coisa que cada vez mais fica caro. O sistema fotovoltaico, ele é anti-aumento de energia, porque toda vez que houver aumento nas tarifas, o meu gerador também vai cobrir esse aumento. Aumentou 30% a conta de luz. O meu sistema fotovoltaico vai gerar e cobrir esse aumento. Sempre que aumentar, eu vou aumentando também o valor que eles vão, que eu vou, ou seja, eu vou deixar de comprar. Eu vou deixar de comprar da companhia elétrica porque eu tenho o meu próprio gerador. E isso resolve, ao longo dos próximos anos, os próximos 20 anos, o meu gerador vai me livrar dessa conta que eu teria que pagar de tempo em tempo, cada vez mais caro. Eu sei que esse assunto é bem legal a gente debater, então comenta aí, coloca aí, se você tem como mostrar para a gente aí a sua conta de luz, coloca o link, faz um vídeo no YouTube, monta o seu canal, monta o seu canal para você falar sobre esse assunto. Vou até deixar na descrição um link de um curso que eu ensino o pessoal que tem energia solar aí, a montar um canal para poder divulgar energia solar aí na descrição do vídeo. Legal, gente? Um forte abraço, tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri